E o mar pra mim, tu diz que eu vou A lua, a lua, a lua, a lua, a lua O teu mar, o meu menino Vem saber se o mar terá razão Vem cá, vem, vai lá para o meu coração Vem, vai lá para o meu bater Não vou, não vai, não vai E nem me digo aonde eu vou Cantar, sorrir, bailar Conviver, sonar contigo Vem, vai lá para o meu coração Vem, vai lá para o meu coração Não vou, não vai, não vai E nem me digo aonde eu vou Cantar, sorrir, bailar Viver, sonhar Contigo Vem, vai lá para o meu coração Vem, vai lá para o meu coração